Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com todos vocês. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo para denunciar a hipocrisia da cúpula, digo cúpula, da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Para você que não me conhece, eu sou bispo Alfredo Paulo, estive na instituição por mais de 30 anos. E qual é a tática da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus? Quando eles são denunciados por alguém que nunca fez parte da instituição, eles dizem que estão sendo perseguidos e que o diabo está usando aquela pessoa, aquela emissora, aquele jornal. Quando eles são denunciados por alguém que já esteve na instituição, então eles tentam, de todas as formas, denegrir a imagem desta pessoa. Dizer que a pessoa roubou, que a pessoa adulterou, que a pessoa se prostituiu. Por quê? Porque eles querem que a voz dessa pessoa, ou a palavra dessa pessoa, ou a palavra dessa pessoa, a denúncia dessa pessoa, não tenha credibilidade. É assim que eles fazem. Então, eles trabalham dessa forma. Porém, a cúpula da instituição, ela é encoberta, ela esconde, ela tem dois pesos e duas medidas. Porque muitos que estão dentro da instituição, eles permanecem na instituição, fizeram coisas e fazem coisas piores do que aqueles que um dia estiveram. Existem alguns bispos que são protegidos pela cúpula da instituição. Principalmente o bispo Gonçalves, principalmente o bispo Paulo Roberto Guimarães. Eu vou colocar para você um áudio de um ex-pastor que estava no México, na época do bispo Paulo Roberto Guimarães. E esse pastor fala de compra de diamantes, esse pastor fala de casa de swing, esse pastor fala de dinheiro levado para os Estados Unidos, para o Brasil. Para o Brasil. Várias denúncias em relação ao bispo Paulo Roberto Guimarães. Aliás, quando eu estava dentro da instituição, eu já vi o bispo Macedo várias vezes falando de e-mails que chegavam denunciando o bispo Paulo. E ele nunca fez nada, nunca tomou nenhuma providência. Por quê? Porque o bispo Paulo Roberto Guimarães é protegido. O bispo Macedo não pode puni-lo. Porque ele sabe de muitas coisas do bispo Macedo. Inclusive, há relatos de que eles, inclusive o bispo Macedo, estiveram em casas de massagem na Dinamarca. O Carlos Magno fala isso, o pastor Carlos Magno fala isso abertamente nas redes sociais. Então, existem dois pesos e duas medidas. Ouça este áudio. Vamos ouvir. Bispo, hoje eu fiquei sabendo que o Fábio de Cancún estava falando, junto com o pai dele, o vereador Irineu, que o pastor Irineu, estava falando que eu tinha traído a Gabriela, que eu tinha roubado 500 mil reais, 3 milhões e meio de pesos, e tinha trazido para cá, para o Brasil, que eu estava construindo uma casa, que eu tinha roubado todo o dinheiro do Intelimente, e eu trouxe para o Brasil. E eu já tinha falado com o Senhor. Eu já tinha falado com o Senhor, me deixe em paz. Me deixe em paz. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo para o Senhor? O que eu estou fazendo? O que eu fiz? Qual foi? O que eu fiz para o Senhor? Depois que eu saí, eu saí, eu, quando estou me deixando de vir embora, o que eu falei? Nem no seu nome eu toquei, nem para a minha família, nem para a minha família, eu falei nada, nada do que tinha acontecido no México, por preservá-los, por preservá-los. Nem para eles. Aí chego aqui, e eu fico sabendo pela boca dos outros, que eu traí a Gabriela, que eu tinha roubado, que eu junto com o pastor, o meu segundo, tínhamos roubado o dinheiro da campanha de Israel. Que absurdo é esse? Como foi que eu fiz isso? Eu comi, foi o dinheiro aí, 3 milhões e meio de pesos eu comi, e cheguei aqui no Brasil, caguei dentro de uma peneira. Foi assim que eu trouxe, comi, caguei aqui. O Senhor sabe melhor que eu, que eu vim acompanhado, eu fui pedir auxílio à Polícia Federal, depois de toda a parassada que o Senhor e a sua trupe viesse comigo. Depois de tudo que eles tinham feito, eu fui lá na polícia, pedi auxílio, fui no consulado pedir ajuda para poder sair do México. O Senhor sabe. Por que o Senhor não conta a história? Mas sabe por que o Fábio falou isso? Porque o Senhor falou. Mas eu estou mandando aqui as mensagens, todas as mensagens, os prints das mensagens que o Senhor mesmo mandou para mim, e mostro o documento que eu assinei, falando que eu estava pedindo para vir embora. E não como o Senhor falou. Porque o que os pastores aí não sabem, o que a maioria deles aí não sabe, é como aconteceu a coisa. Mas eu vou lembrar para o Senhor. O Senhor lembra que quando eu comecei a receber, eu recebi o primeiro e-mail, falando horrores a respeito do Senhor e a respeito do seu sucessor aí, o rapaz que lhe ajuda aí, que é o seu mentor, o seu guia aí no México. O Senhor lembra? O Senhor lembra quando eu recebi o primeiro e-mail? Lembra de como foi que aconteceu? O Senhor lembra de como aconteceu, de tudo como aconteceu? Ou não? Porque eu lembro. Eu lembro, bispo. Eu lembro muito bem como aconteceu. Depois que recebi o primeiro e-mail, eu, idiota, achando que o Senhor, iludido, iludido pela maneira como o Senhor sempre me tratou, o que eu fiz? O que eu fiz? Fui imediatamente comunicá-lo. Ao invés de mandar, deixar o e-mail, passar o e-mail para o bispo Renato, o que eu fiz? Eu fui aí comunicar para o Senhor. Não foi assim? Não foi assim que eu fiz? Eu não fui aí avisar o bispo Renato. Antes de avisar o bispo Renato, eu não fui falar com o Senhor? Não foi assim? E depois, quando veio o segundo e-mail, o que o Senhor fez? O que o Senhor fez? Todo mundo aí sabe. Eu estava na igreja de Contreiras. A igreja não estava, essas coisas. A Companhia Israel não tinha sido boa. O que o Senhor fez? Me mandou para o Brasil. Ou não foi? Hã? Ou não foi? O Senhor me ligou, falou, olha, vai lá no Brasil. Fala lá com o Renato. Faz lá o lobby para o Renato. Cuida lá dele. Por quê? Porque eu aceitei, porque eu acreditava no Senhor. Não foi assim? Não foi assim? O Senhor lembra? Quando eu cheguei, comecei a receber o e-mail, recebi o segundo, o terceiro, o quarto. E tão idiota que eu fui, tão burro que eu fui, porque o que eu fiz? Acreditei no Senhor. Acreditei no Senhor. Até que eu comecei a pensar. Não, tem razão. Eu comecei a pensar. Eu comecei a ver. Quando o seu braço direito aí, no México, a maneira que ele atua. A maneira que ele atua. O Senhor lembra? Como eles fizeram? Como ele fez o Senhor fazer com o César? O Senhor lembra o plano mirabolante dele, como ele fez para fazer tudo bonitinho, para mandar o César embora para a Venezuela? O Senhor lembra disso? O Senhor lembra como ele fez? Não, vamos dar um carro para ele, para animar ele. Daqui a pouco a gente manda ele embora. E ele vai, feliz, a gente dá uma desculpa. Eu lembro como é que aconteceu isso. Eu lembro. E foi aí que eu fui juntando os pedaços. Acreditando ainda que o Senhor não tinha nada a ver com isso. Eu pensei, não, poxa vida, o bispo está sendo manipulado. E é verdade. Não foi assim? Não foi assim? O Senhor lembra quando o pastor Adriano lá de Montenha e foi aí procurar o Senhor falando, olha, contando, desabafando. E depois eu entrei em seguida, eu vi ali a maneira que ele manipulou. A maneira como ele estava manipulando. Olha, não, bispo, tem que mandar ele embora. A gente tem que mandar ele embora porque ele pode ser uma ameaça. O Senhor lembra disso. O Senhor lembra disso. E eu acreditando, está vendo? Não, poxa vida, deve ser o bispo. Agora, agora, eu, quando fui lhe procurar, quando eu fui lá, eu entrei nessa de gaiato. Eu entrei nessa de gaiato. Por quê? Eu sempre quis lhe ajudar, achando idiota, burro, que o Senhor realmente não sabia de nada, que o Senhor estava sendo enganado. Então, o que eu fiz? O Senhor sabe, o Senhor disse, o Senhor contou para eles, o Senhor contou para eles o que eu fui fazer no Brasil? O Senhor contou? Não deve ter contado, né? Para o Fábio estar dizendo para ele, que eu vim para o Brasil, olha o que eu queria, fazer o que eu queria. O Senhor não deve ter contado. O Senhor não contou para eles? Quando eu comecei a ser ameaçado aí, quando eu comecei a receber mensagens me ameaçando, e-mails me ameaçando. O que eu falei para o Senhor? Bispo, vamos denunciar, vamos chamar a polícia, vamos fazer qualquer coisa. O que o Senhor disse? Lembro como se fosse hoje. Lembro como se fosse hoje. Era um sábado, a gente estava lá dentro, eu, o Senhor e cabelinho de sovaco. A gente estava lá dentro. O que o Senhor falou? Ah, Ricardo, vai lá, faz a reunião. Então, olha, antes da reunião começar, eu falei para o Senhor, vamos, bispo, vamos investigar. O Senhor falou, ó, Ricardo, é que aqui no México a corrupção é muito grande. Eu falei, então eu vou, eu conheço uma empresa no Brasil que vai, pode ajudar a gente com isso. O Senhor me deu o quê? Não, eu te dou carta branca. Não foi assim? Só estávamos nós três, só estávamos nós três. Só eu, o Senhor e cabelinho de sovaco que sabia do que estava acontecendo. Não foi assim? Por que o Senhor? Não, tá bom, vai lá. Eu volto da reunião, tá, o Senhor mudou de ideia. Eu não sou idiota. O que eu pensei? Cabelinho de sovaco deve no cartório. Deve no cartório, tem culpa no cartório. O que eu fiz? Fui lá, burro, queria ajudá-lo. Não foi assim? Fui lá, eu quis ajudá-lo. O que aconteceu comigo? O que o Senhor fez? O que o Senhor deixou que fizessem? Eu acabei saindo como culpado. Tudo que aconteceu, tudo. A escuta no meu carro, a maneira que o Senhor me deu, mandou me dar o carro. Todo mundo que está aí sabe. Todo mundo que está aí sabe. O Senhor trocou meu carro sem nenhuma necessidade. Logo, para não ser largo o conto, só para o Senhor lembrar que quando a polícia me prendeu, o Senhor me deu um carro blindado sem ter a verificação, quando a polícia me prendeu, eles não queriam deixar que eu saísse do carro. O Senhor lembra disso? Lembra, não lembra? Quando eu ia na Alcalpa, o Senhor me mandou ir para a Alcalpa, cheguei lá, estava o pastor Gustavo, Anderson e o outro rapaz lá, todos querendo pegar o meu computador à força. O Senhor lembra tudo isso? Não lembra? E o Senhor lembra o que eu fiz? Eu fui, eu fui no consulado pedir ajuda. Eu fui, eu fui no consulado pedir ajuda. Eu fui, aí agora eu saio, tá aí, eu vou mandar as mensagens para o Senhor ver, tudo como aconteceu. Porque como o Senhor tem a memória fraca, esquece muito rápido das coisas, eu vou lhe lembrar. Quando eu saí, eu saí, eu saí, com a mão na frente e outra atrás, como todo mundo sai. Ou o Senhor acha que como o cabelinho de suvaco está ali dizendo aí, eu roubei o dinheiro do intele-man, então quer dizer que desde janeiro até setembro, eu fiquei com o dinheiro do intele-man e por acaso foi eu quem deu festas, gastando milhares de pesos, que trouxe toda a minha família para cá pagando passagem, hospedagem, foi eu quem fez isso? Sou eu quem tem relógio de 300 mil pesos? Sou eu quem tem? Não, não sou eu quem tem não. Agora, tudo isso, tudo isso, tudo isso, o só o Senhor que não se toca é o quê? Me deixa em paz, eu não tenho nada a ver com vocês mais, me deixa em paz, me deixa em paz, onde eu vou, eles tratam de me difamar, onde eu vou, o que é isso? Me deixa em paz, eu quero paz, eu quero paz, porque ao contrário de muitos, eu nunca traí minha mulher, ao contrário de muitos, pergunto onde eu passei, quanto eu já roubei, quem eu já roubei, o Senhor lembra quando o Senhor me mandou para Zapopa, o Senhor lembra que o rapaz que passou lá tinha obrigado a mulher a fazer um empréstimo com a agiota de 500 mil pesos para cumprir um voto de Israel, o Senhor lembra que a outra mulher, esse mesmo bandido, obrigou ela a dar a casa, a única casa que ela tinha, o Senhor lembra disso que quando eu soube o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz, bispo? Eu fui aí, pessoalmente, falar com o Senhor, pedindo ao Senhor que devolvesse o dinheiro da mulher, porque a mulher estava sofrendo, marido ameaçado de morte, foi isso que eu fiz, e o Senhor, o Senhor lá, não, poxa, idiota eu, me enganou, tá bom, me deu o dinheiro para eu devolver a mulher, e depois me tira da igreja, mas o pior de tudo, que prova que o que vale aí, realmente, é quem tira dinheiro do povo, que o Senhor mandou esse mesmo bandido para lá, para a mesma igreja onde ele fez o que fez com o povo, enfim, por essas e outras, eu, eu decidi vir embora, eu decidi sair, eu decidi sair, ao contrário do que o Senhor disse, mas escute o que eu vou dizer, escute, esqueça que eu existo, avisa aí a cabelinha de sovaco, a topetezinha de sovaco, que me esqueça também, que me esqueça também, porque eu decidi que ele apodrecesse só, sozinho, eu decidi isso, e diga a ele que eu não vou falar nada do que estava nos e-mails não, até porque, como o Senhor disse, né, e-mail é que nem papel, aceita qualquer coisa, e eu não acredito que o que está nos e-mails, aquela história lá dos diamantes, dos carros, do dinheiro lá para os Estados Unidos, da história lá do swing, da casa de swing, eu não acredito que seja verdade não, eu não acredito que seja verdade não, mas, o que prova que ele tem mau caráter, é isso, depois que eu sair, não tenho mais nada a ver com isso, ele trata de seguir me difamando, então eu dei esse recado a ele, que cuidado, porque eu, eu Ricardo, eu Ricardo, creio no Deus vivo, eu sei que Deus não falha, e cuidado, porque quem mexe com o giro de Deus se dá mal, então deixa ele, me esquece, faz como eu fiz, eu não toco nem no nome desse ser desprezível, nem dele, nem de ninguém, o motivo de eu mandar essa mensagem para o Senhor é porque o Senhor é quem manda aí, né, então avise a eles, porque o próximo que falar, o Fábio, junto com o pastor Irineu, só pode ser louco, coitado, enfim, mas ele está repetindo o que o Senhor falou, né, e aí eu estou mandando a mensagem para o Senhor lembrar e ver que o Senhor tinha dito que eu não tinha roubado nada e que eu saí da obra porque eu menti, eu saí porque eu quis, eu saí porque eu quis, eu saí por não concordar mais com o que eu estava vendo aí, eu fui embora, e mais, e mais, e mais, o Senhor é melhor que ninguém sabe, porque eu vim no Brasil, ou não, porque é que eu lhe refresco a memória, porque o que eu lhe peço é só isso, me deixe em paz, bispo, diga para os seus subordinados que me deixem em paz, só isso, me deixe em paz, é o que eu quero, é o que eu quero, e fala para o Fábio se retratar, hoje é domingo, se amanhã ele não reunir as mesmas pessoas que ele reuniu lá para falar mal de mim, para dizer absurdos que eu tinha roubado, isso, 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 avise a ele, que se ele não fizer isso, ele vai, porque é o contrário, porque aí no México eu não tenho como fazer testemunhas daqui para depor contra o senhor ou o pastor Cabelinho de Sovaco, aqui, eu não tenho como, mas aqui no Brasil eu tenho, por isso que ele tome cuidado, ele tome cuidado porque tudo que ele falar, ele vai ter que provar o que ele está dizendo, o Senhor entendeu? Então eu lhe peço por favor, eu lhe peço por favor, esqueça que eu existo, esqueça, esqueça, porque eu não quero nem saber, nem saber de nada do que acontece por aí ou do que aconteceu por aí, mas me deixe em paz, eu estou lhe mandando as mensagens, preciso refrescar as suas memórias, e mais, tudo que eu já lhe disse, tudo que estava naqueles e-mails, pouco interessa, se é verdade, se é mentira, é o senhor e Deus, é o pastor Cabelinho de Sovaco aí, e Deus, é ele e Deus, é problema de vocês, eu não tenho mais nada a ver com isso, o senhor entendeu, né? Então por favor, me ajude nisso. Bom, você ouviu aí a mensagem, esse ex-pastor Ricardo, ele dirige a mensagem ao bispo Paulo Roberto Guimarães, aí fala de Fábio, fala de Irineu, e fala também de alguém que eles conhecem como o cabelinho de sovaco, não conheço, não sei quem é o cabelinho de sovaco, mas assim é a cúpula dessa instituição, você veja que eu tenho aqui os documentos que ele assinou, dizendo que estava saindo por conta própria, e que o bispo Paulo não tinha nada contra ele, mas por trás eles denigrem a imagem da pessoa. Por isso que você que saiu, você não pode ficar calado, você não pode ficar calado, porque se você ficar calado, aquilo que eles falam, aquelas mentiras que eles falam, elas vão prevalecer. É verdade que alguns saem porque erraram, porque falharam, mas eles fazem a mesma coisa com todos, tentam de todas as formas denegrir. Então ele fala ali de e-mail que denuncia a casa de swing, que denuncia a compra de diamantes, que denuncia dinheiro para os Estados Unidos, do México para os Estados Unidos, para o Brasil, fala de outros que traíram também as suas respectivas esposas, e tudo isso acontece. Ele diz que não crê nos e-mails, mas eu creio, eu creio, porque não é de hoje que o bispo Paulo Roberto Guimarães é denunciado, e denunciam ele ao bispo Macedo, e o bispo Macedo não faz absolutamente nada. Eu quero que você que está acompanhando esse vídeo, baixe o vídeo, compartilhe o vídeo, e as denúncias elas continuarão, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço, e vamos em frente.